A fruta no capim, o sonho que você voltou pra mim Os passos do corão, lembra da sua oração E das almas, como a fome de jazmã Se lembra do jardim romaninha coberto de flor Pois hoje só leva a daninha no chão que ele pisou Se lembra do futuro que a gente combinou Eu era tão criança e ainda só Querendo acreditar Que um dia vai raiar Só porque eu, uma cantiga, um senhor Mas não me deixe assim tão sozinho a me torturar Que um dia ele vai embora Mania pra nunca mais voltar Nunca mais se voltou Não me deixe assim tão sozinho a me torna Não me deixe assim tão sozinho a me torna Mas não me deixe assim tão sozinho a me torna Mas não me deixe assim tão sozinho a me torna Não me deixe assim tão sozinho a me torna Mas não me deixe assim tão sozinho a me torna Não me deixe assim tão sozinho a me torna Não me deixe assim tão sozinho a me torna Não me deixe assim tão sozinho a me torna Mas não me deixe assim tão sozinho a me torna Não me deixe assim tão sozinho a me torna Mas não me deixe assim tão sozinho a me torna Seja você, seja de Deus Seja você, seja de Deus Seja você, seja de Deus